Não tem pedra no rim e na vesícula que não resista a essa garrafada aqui. Essa garrafada curou a minha mãe de pedra nos rins e na vesícula. Hoje ela não sofre mais, ela sofria muito, chorava demais, porque é uma dor insuportável, como todo mundo já sabe. E se você conhece alguém que sofre com esse problema, já compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. E se você gosta de vídeos assim, já coloca aqui pra mim, eu gosto. E coloca pra mim também de que cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu vou passar nos comentários e cumprimentar cada um de vocês. E a receita é bem simples, com o ingrediente que eu tenho certeza que você tem na sua casa. E para a receita você vai precisar apenas de dois caroços de abacate seco ralado. Em um litro de água, vocês vão colocar numa garrafa de vidro assim, ó. Porque conserva mais as propriedades e os nutrientes do caroço de abacate. Você vai deixar na sua geladeira de um dia pro outro. Depois você vai tomando dia a dia como se fosse água. Não há pedra na vesícula e no rim que não resista a garrafada do caroço de abacate. Se você gostou dessa receita, deixa uma nota pra mim de 0 a 10. Que eu vou passar nos comentários cumprimentando cada um de vocês. Beijo, quem é todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!